E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, é o seguinte, tô invadindo essa casa aqui de eventos aqui, e depois eu vou tentar zerar galera, olha isso aqui ó, bosque de carvalhos, vamos buscar tudo que tem direito lá, pegar aqueles tronco louco lá, pra gente poder fazer a nossa estábua de carvalho aí, vamos com tudo aí já invadindo aqui galera, vamos tentar ser o mais rápido possível aqui, beleza, vamos mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui de equipamento né galera, eu tenho que fazer a nossa mochila militar cara, eu perdi a minha, infelizmente eu perdi a minha, mas vamos que vamos aqui ó, ó galera, tô bem equipado aqui ó, por causa que com certeza minha roupa vai pro velheléu, então já tô de boa aqui ó, vamos pegar uma frutinha aqui logo de cara aqui ó, tá amor, a gente pega essas frutinhas aqui, tem um espadão de samurai ali, vamos lá, vamos direto aqui na, ó, já veio o verdinho aqui ó, beleza, show, dá uma, duas, mete o pé pra cá, três, arrancamos o cucurucu dele, vou pegar nada dele aqui, opa, esse paninho aqui é bom, esse paninho aqui a gente tem que pegar mesmo, beleza, show, vem por aqui ó, ó, vamos pegar logo a parada aqui, e se tudo der certo a gente pega, mete o pé e vamos direto lá pra, pro bosque de carvalhos, nível 3 galera, pra poder ficar top aí, show de bola, rapaz, isso aqui eu vou deixar, vou levar o tanque galera, fita, acho que eu vou deixar o que aqui galera, não vou deixar a fita, vou deixar a fita, vamos lá, vamos meter o pé aqui galera, vamos meter o pé que a gente não pode perder tempo aqui não, tomara que não venha o big, hoje veio o big pra mim quando eu tava invadindo lá, entendeu, na hora do meu almoço no trabalho, veio o big, mas nós somos carne de pescoço, então vamos com tudo aqui galera, vamos partir pra lá e torcer pra gente conseguir dar uma farmada insana, quero pegar aqueles cogumelos que tem lá também galera, pegar as paradas da raposa, que a gente precisa fazer nossos equipamentos aí pra invadir aquela área gelada lá hein galera, vamos lá, vamos botar energia aqui, a gente não pode perder tempo né galera, vamos com tudo, isso aí, isso aí, show de bola galera, show, vamos lá invadindo aqui, beleza, é, aqui é carne de pescoço hein galera, aqui tem zumbi a rodo, vamos lá, vamos dar aquele esqueminha na naciota né, vamos ver, galera, se inscreve aí no canal, deixa o like de você e valeu e compartilha o vídeo com o amigo, e outra coisa galera, quem tá assistindo o vídeo aí, dá uma moral aí, tô com um canal novo, tô postando um vídeo de tubarão lá, valeu, conto muito com o apoio de vocês tá, dá esse apoio aí, valeu galera, show, vamos lá, acertou a gente, não tô conseguindo enxergar direito aqui não galera, beleza galera, dá um apoio aí, assistindo o canal novo lá, que a gente vai precisar bastante de vocês, valeu, vamos quebrar logo essa parada aqui, beleza, ah, o inventário tá lotado rapaz, o inventário tá lotado, o que a gente vai fazer aqui cara, é galera, o que que eu vou fazer aqui, vou deixar nesse zumbi aqui uma paradinha aqui ó, vou deixar o cartão A aqui nesse zumbi, e vamos pegar ali, que daqui a pouco essa machadinha aqui quer, quebra né galera, vamos pegar ela, é a primeira lá mesmo, entendeu, então galera, voltando no assunto aí ó, meu canal novo vai ficar na descrição aí, conto muito com o apoio de vocês, valeu, é, vou tá repostando toda a série de tubarão nesse canal, beleza, e quando eu terminar de postar a série de tubarão, vou trazer jogo de tubarão, vou trazer outros jogos também, então conto muito com o apoio de vocês aí, geral, colaborando aí, dando essa moral aí pro, pro canal ficar top galera, ficar top igual esse daqui, conto com o apoio de vocês, valeu, então vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos pegar logo esse palhaço aí, beleza, show, ó, 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 pega aí ó, beleza, rapaz, nem deu tempo, nem deu tempo de, de você, ó, rapaz, não dá pra pegar nada ali não galera, não dá pra pegar nada ali, vamos comer a frutinha aqui pra gente ficar full, galera, tem que tomar cuidado aqui com os boots cara, os boots aqui é carne de pescoço cara, e eles vêm com violência aqui, não tem jeito, entendeu, mas vamos lá, vamos por tudo aí que, é moleque, aqui a machadinha é de aço, a machadinha aqui é de ferro, beleza, beleza, não sei qual que a gente tá utilizando ali, acho que ele tá utilizando uma de lá né, vamos ver, vamos ver aqui, vamos lá, vamos de novo aqui, direto aqui, vamos, vamos pelo miudinho aqui, que se, se vier o Big, infelizmente nós vamos ter que meter o pé galera, não tem jeito, não tem como enfrentar ele, porque pô cara, tá muito apertão né, a Cap tinha que rever essa parada aí galera, tinha que rever essa parada aí, tava precisando fazer um vídeo matando ele, mas eu vou perder muita arma galera, então, pensei duas vezes aí, acho que de momento agora, não vai dar pra fazer vídeo destruindo o Big não, eu sei que é top, a galera vai curtir mesmo mais, vamos lá, vamos trocar aqui, vamos botar essa aqui ó, beleza, show, que começa lá de trás pra frente né galera, que a gente quebra logo ali, show, rapaz, tá bonito aqui hein galera, viemos dar uma farmada legal aqui, e vamos lá, caraca, tem que dar oito, acho que oito machadadas aqui pra poder destruir essa parada de carvalho aqui ó, pega aqui ó, show, quebrou ó, agora tá bonito, agora a gente vai manter que a que a gente tem ali, vamos lá, sapeca geral aí que é, moleque, galera, postei dois vídeos hoje, conto muito com o apoio de vocês, voltei com aquela série lá, o começo é de cueca, valeu galera, dá uma força lá nessa série aí, vamos fazer essa série bombar aí no canal, valeu, conto muito com o apoio de vocês, e vamos lá, ó galera, botar uma automática aqui ó, pega ele ó, pega ele, show, sapeca ele, ah moleque, agora sim, agora eu vou ficar bonito aqui, rapaz, ah moleque, tudo que eu queria, tudo que eu queria essa parada aqui ó, o chapeuzinho, rapaz, que massa hein galera, galera, que massa mesmo, deixa eu ver o que que eu faço aqui galera, o que que eu faço aqui nessa parada aqui, eu tenho que pegar essa roupa aqui, vou deixar a frutinha aqui, vou pegar a pistola, vou botar aqui nesse lugar aqui, a bota galera, ih, estamos bem equipados aqui galera, estamos bem equipados aqui, vamos deixar nada com ele, é o pano aqui, a gente pega o pano aqui, beleza, o ferro galera, vou jogar pra cá o ferro, vou jogar a bota pra cá e a gente vai no miudinho aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta olímpica aqui, tem só o boot aqui, acho que tem um zumbi aqui que a gente matou, o problema é que o boot some né galera, o boot aqui some aqui, ó, veio o gordão aqui pra pegar, só poder atrapalhar a gente aí na nossa paradinha aí, ah galera, que mole que eu dei, aí não, aí não, tudo, caiu de lá, vou conseguir sair no fio, caraca, já partiu em dois galera, partiu em dois, vamos comer a frutinha que tem aqui ó, nele aí ó, é, vamos comer a frutinha que tem aqui, beleza, cadê? 100% moleque, o que a gente vai fazer aqui galera, vamos fazer o seguinte aqui ó, vamos pegar as paradas, daqui, e vamos jogando esse zumbi, certo galera? Vamos jogando esse zumbi aqui ó, vamos jogar o, o pano aqui, não, o pano que tá lá, vamos jogar essa glockzinha que tá fedida aqui, vamos jogar essa bota que tá aqui, beleza, beleza, vamos agora pegar aqui ó, o que que a gente tem pra pegar aqui galera? Pega essa parada aqui, isso aqui, show, rapá, tem muita coisa aqui galera, tem muita coisa aqui ó, pega a fruta aqui, o ferro, beleza, depois a gente tem que lembrar de vir aqui né galera, depois a gente tem que lembrar de vir aqui, cogumelo a gente vai pegar aqui, vamos ficar com cogumelo aqui, vamos lá, vamos partir com tudo pra, pra nossa, nossa jornada aqui que é, pegar esse tronco aqui de carvalho aqui né, tora de carvalho se não me engano que chama né, vamos lá, show de bola galera, dá um apoio aí pro tubarão aí, valeu? Dá um apoio pro tubarão aí, se inscrevendo no canal lá, valeu galera? Ajuda aí a gente aí, porque a gente precisa aí, o canal novo, eu conto muito pro apoio de vocês, sabe como é que é? Começar um canal do zero é complicado, é carne de pescoço, mas nós vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui a gente é insanidade ó, tem um cogumelozinho ali ó, vamos pegar ele, vamos pegar ele que depois a gente faz uma paradinha aí com ele aí ó, beleza, show, depois a gente foca na esovilha ó, pegar a parada aqui, top, quem tá vendo aí? Quem tá vendo aí, beleza, vai cuspir lá, show, isso garoto, parte ele, vem pano, vem pano, tá bom, vintão de pano tá top galera, vintão de pano, beleza, show, pegar uma frutinha ali, cara, eu não tô enxergando legal as paradas aqui não mané, tá meio claro demais, peraí, vamos lá, não sei se é porque a luz aqui do quarto tá apagada, pode ser isso também né galera, pode ser, vamos lá. Nosso objetivo aqui é pegar a raposa, pegar os cogumelos e pegar a paradinha aqui, nem que a gente tem que deixar as outras coisas pra trás né galera, vamos lá, vamos com tudo, inventário lotado, inventário lotado, vamos comer essa fruta aqui ó, show, e agora o que a gente faz aqui ó, beleza, se ver outro zumbi a gente vai ficar com um pelado ali, a gente vai usando o equipamento que tem, ele vai abrindo espaço, com certeza, então a gente pode ficar tranquilo aí que a gente vai conseguir levar muita coisa mesmo. Vamos lá rapaz, tá top demais, vamos ver quantas horas a gente tem aqui, já temos vinte e duas, vamos partir pra vinte e quatro aí, show de bola. Galera, deixa no comentário o que vocês estão achando aí do Last Day, valeu? Diz aí o que vocês estão achando aí, se o jogo tá massa mesmo pra vocês, pô pra mim tá irado, tá lindo demais o jogo, lindo mesmo, entendeu? Tofu joga há bastante tempo, entendeu? Então, joga galera, joga que vocês vão chegar onde eu cheguei aqui, entendeu? Já agora vocês vão completar a mostra de vocês, vão completar o gerador e o resto é só alegria galera. Vai lá, show de bola. Tá bonito, estamos conseguindo dar uma farmadinha legal, né galera? Quando chegar nossa moto ali, a gente vai guardar quatro itens lá e ficou top. Entendeu? E ficou top mesmo essa frutinha aqui, não dá pra gente pegar. Ah, dá pra pegar a fruta galera, vê aí. Ah, porque nós quebramos uma machadinha, estamos com uma machadinha só hein galera. Uma machadinha só e eu vim com muita arma, eu tinha que vir com duas armas só hein galera. Vamos chamar esse gordão aqui, ah meu Deus do céu. Ah, o gordão não viu a gente não, show. Ih, depois a gente pega o gordão por trás. O que eu queria pegar o gordão pela frente ali galera? Pô, não sei que mole era esse que eu ia dar. Impressionante mesmo. Tem bastante, falta muito ali, aqui dois em duas né galera? Vamos lá na disciplina, na tranquilidade galera, na tranquilidade, vamos lá. Isso aí, isso aí. Pega tudo que tem direito aqui, beleza. Depois que eu pegar aqui, eu vou partir pra meiuca hein galera. Se tivesse que vir o bico, acho que já viria né? Acho que já viria o bico aqui né? Pra se tasar na gente. Vamos lá. Aqui que a gente vai pegar uma tora, jogar pra cá? Tora. Vai jogar essa parada pra cá, essa parada pra cá. Show, vamos jogar esse pano pra cá, beleza. Olha o espaço que abriu galera. Muito top mesmo. Abriu um espação aí. Tomo com fome, vamos comer uma frutinha aqui, beleza. Show. Frutinha acabou, vamos direto por aqui. Pela meiuca aqui galera. Vamos pela meiuca né? Vamos pela meiuca, mas a gente pega logo as paradas aqui de sair da árvore aqui. A gente não deixa passar não, entendeu galera? Ainda tem uns baús, esquecido de baú cara. Impressionante. Não tinha ali me ligado nessa parada do baú. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aqui, show de bola. Beleza, vamos ver que tem esse malote aqui galera. Uh moleque, uma glock no malote. Show de bola. Bebe aí uma água aí, show de bola. Uma glockzinha. Vamos pegar aquele palhaço ali por trás ali. Vamos pegar ele por trás. Com racha cuca galera, acho que vai ser com racha cuca. Vai ser com racha cuca que eu vou arrancar ele no meio galera. Show. Beleza. Rapaz, mais uma, mais uma. Ih, continuou batendo cara, continuou batendo. Come a fruta aí, beleza. Vamos comer uma cenoura aqui. Que aí dá um gás. Esse frutinho aqui, beleza, show de bola. Rapaz. Vamos abrir esse outro caixote aqui né galera. Que aqui a gente não pode dar mole não. Depois que a gente vai fazer. Ah moleque, agora sim. Comida pra cá. O resto eu vou deixar ali. Depois eu pego. Depois eu pego o que que é. Depois eu vejo o que a gente faz ali com essa parada ali, beleza. O negócio aqui é cogumelo e... Esse tronco aí, beleza. Show, caiu. Pega mais dois aqui, beleza. Rapaz. O que que eu vou fazer galera? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma parada aqui, top aqui. Esse machadinho aqui vai quebrar aqui. A gente vai conseguir pegar muita coisa não galera. Olha, o machadinho já vai pro Beleléu. Só tem essa última aqui ó. E aqui... Ah não, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Show. Ó, mais uma. Toma. Ah moleque. Capotou. Vamos lá, vamos lá. Pegar um pouco a coisa aqui, beleza. Machadinha vai quebrar. Tomara que consiga pegar pelo menos aquilo ali hein galera. Mais uma. Show. Caiu. A machadinha agora já era. Já era. Tá fedendo a peixe. Tá fedendo a peixe. Caraca. Tá fedendo a peixe. Já era. Vamos lá. Duas. Três. Quebrou galera. Não dá mais. Machadinha não dá mais. Qual vai ser a estratégia agora? Agora a gente é a estratégia de pegar o zumbi por trás. Limpar aqui e deixar no automático pro resto fazer. Entendeu? Meu Deus do céu. É muita violência cara. É muita violência mesmo. Vamos tentar pegar essa raposa aqui galera. Vamos tentar pegar essa raposa aqui ó. Show. Pegamos a raposa. Vamos tentar pegar aquele gigantão ali galera. Vamos pegar aquele gigantão ali por trás. Ali tem dois. Vamos pegar o outro aqui. A gente já sapeca ele aqui. Rapaz. Tem muito gigante aqui galera. Show. Mete o pé pra cá ó. Aí sim. Agora dá pra brincar com ele. Vamos lá. Mais uma. Agora a gente... Já era. Vai pular. Não vou deixar tu pular filhão. Não vou deixar tu pular aqui. Caraca. Vamos ver onde vai parar a cabeça desse puto aqui. Vamos ver. Pô. Não pegou a cabeça dele não. Vamos lá. Vamos por tudo aqui. Agora pegar esse aqui ó. A sombra dele aí na água aí ó. Beleza. Show. Um. Cento e trinta e cinco. Nós arrancamos galera. É muita porrada pra um gordo só. Beleza. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer aqui. Quem tem aqui. Tem um pano aqui. Beleza. Tem a raposa aqui ó galera. A raposa aqui ó. Show. A gente come essa parada aqui. Joga essa parada pra lá. Agora ficou bonito. Agora ficou bonito. Vamos até o final ali. Beleza. Vamos até o final. Agora a gente vai até lá. Fazer um. Uma cruz ali galera. Vamos fazer uma cruz ali. Isso aí. Pega a fruta aí. Não pega a fruta não. Pega. Aqui já tem. Já peguei nessa fruta aqui. O barão tá doido. Tá doido mesmo. Beleza. Vamos lá. Pega essa parada aqui. Show. Inventário lotado. Isso aí galera. Isso aí. Vamos com tudo que. Agora que a gente tem que fazer aqui. Vamos ver essa parada aqui. Cadê. Vamos jogar a tora. É galera. Daqui. Eu vou tirar. Vou tirar essa corda daqui. Não vou deixar. Vou deixar até o final lá. Vai ter mais um dia aqui ó. E a gente deve perder a nossa roupa aqui. Alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Vamos ver. Show. Já era. Já arrancamos o cucurucu dele ali. Arrancamos as pernas dele. Viado não. Quero raposa. Quero raposa. Raposa. E ela meteu o pé. Vamos lá. Vamos lá. Fica em pé. Fica em pé boneco. Fica em pé. Vamos direto aqui ó. E acho que já matamos todo mundo aí galera. Matamos todo mundo aqui. Aqui a gente é. É insanidade mesmo. Mas tamo geral mesmo. E vamos deixar no automático aqui galera. Vou deixar no automático aqui. Beleza. Cadê? Vamos trocar logo esse chapéu aqui. Beleza. Vamos trocar essa calça aqui. Isso aqui eu jogo fora. E aí eu abro espaço aqui pra parada né galera. Eu abro espaço aqui. Eu fui que a gente fica muito tempo aqui na parada aqui. O que que acontece? Divide aqui. Beleza. Beleza. Agora eu vou pegar essa paradinha aqui. Show de bola. Aí agora eu deixo no automático aqui galera. A gente vai trocando uma ideia aí. Vocês vão vendo aí como é que foi. Galera. Passa lá no canal novo. O link tá na descrição. Beleza? E vamos que vamos que... Nós é carne de pescoço galera. Vamos lá. Vamos lá. Essa peca é ele. Show. Boa longe a cabeça dele. Valeu galera. Vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar rolando aí pra vocês. E assistindo. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.